Ei, sabia que tem um novo galã que tá chamando a atenção da mulherada, Andromar? Pois é, o nome dele é Domingos Montanher. Ele interpreta o Capitão Herculano na novela Cordel Encantado. Mas que paca, velho. Você é mulher e não pode ver um homem bonitão, né? Que fica toda serelepe, toda zinha cunha com saidinha. Gente, eu não tô acreditando, ele tá com ciúme. Não, estou com ciúme. Não, André, pelo amor de Deus, para com isso, né? Vamos ver logo a entrevista que a Giovanna Tominaga fez com ele. Não, pelo amor de Deus, era só o que faltava. Eu não quero saber ninguém do meu banco saindo sem me dar satisfação, vice. Eu sei, Capitão. E se sabe por quem não me avisou, responda, Zói Furado. Capitão Herculano faz muita gente tremer de medo em Cordel Encantado. Mas o ator Domingos Montanher, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olha, esse aqui também faz muita gente rir na vida real. Afinal, ele trabalha num circo, é dono de um circo, né? Exatamente. Domingos, conta pra gente como é que essa história muita gente não conhece. Seu lado? Há uns sete anos atrás, mais ou menos, junto com outros companheiros de estrada, a gente adquiriu um circo. Você também é o palhaço no circo. Eu também sou palhaço, exatamente. O meu caminho do circo foi sempre do lado do palhaço, né? Eu tenho um parceiro de quase 20 anos, que é o Fernando Sampaio. Aqui temos uma companhia que se chama La Mínima, que é uma companhia menor, que somos só nós dois, uma dupla de palhaços. Temos um repertório muito grande, né? Criado a partir do palhaço, com espetáculo de circo, espetáculo de rua, espetáculo de teatro. Então, todo esse meu caminho sempre foi trilhado na esteira do circo e do teatro popular. Como é que essa base de circo, do teatro, te ajudou na composição desse personagem? O Eculano, como é um personagem calcado assim no esteiro pulpo, e tem essa dimensão épica tão grande, eu acho que essa energia de representação, de tônus que tem no circo, na rua, eu estou tentando colocar no personagem. Esse não é o seu primeiro trabalho na televisão, né? Você já tinha feito algumas outras participações em novelas e minisséries aqui, da Globo. Divã foi a última? Divã foi, foi a mais recente, né? Foi maravilhoso, né? Foi uma oportunidade, assim, incrível de trabalhar com a Lilia. Você, impressionante. Mas o primeiro foi o Força Tarefa. Vocês devem estar sem munichão! É melhor vocês se entregarem! Último aviso! Se a gente se entregar, que a gente morre! E em seguida eu fiz uma participação na cura, fazer um personagem, o pai do menino que fazia a cura, né? Agora, o Capitão Eculano é o personagem de maior destaque, assim, popular, digamos, né? Você esperava esse sucesso todo com o público? Como é que as pessoas te recebem nas ruas? Bom, eu posso te afirmar com toda segurança que a minha grande satisfação é o reconhecimento da novela, né? Do produto que está fantástico. O reconhecimento do personagem também dá, lógico, muita alegria por parte dos colegas, da direção e do público também. Lógico, ver que o personagem já alcançou uma empatia, assim. Tá querendo troçar comigo? Pois agora tu vai saber quem que é o Capitão Eculano Araújo! Capitão Eculano! Minhos, obrigado! Olha, mais sucesso pra você no circo, no teatro e agora na televisão, né? Mas que você não se abandone, hein? Não, não, não vou abandonar ninguém. Nem o circo, nem o teatro, nem a televisão, espero. Muito bem. Valeu, video show! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!